É o cotonete pra limpar isso pra ouvir daí que só vai escutar braba, tá ligado? Aê, segue nóis no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux E aí DJ Alex, vai solta na putaria E aí DJ Alex, vai soltar o mandelão Joga bunda nos menor, que tá de copão na mão Joga bunda no DJ, que tá de copão na mão Toma, 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 toma sarradão Toma, 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 toma sarradão Eu tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Eu vou passar sarrando na ponta das tchutchucas Eu vou passar sarrando na ponta das tchutchucas Eu vou passar sarrando na ponta das tchutchucas Eu tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Eu vou passar sarrando na ponta das tchutchucas 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 Eu sou DJ Alex, vai soltar na cotaria Eu sou DJ Alex, vai soltar na cotaria Eu sou DJ Alex Eu sou DJ Alex Joga bunda nos menor que tá de copão na mão Joga bunda no DJ, que tá de copão na mão Eu tô de copão na mão Hoje ninguém me segura Tô de copão na mão Hoje ninguém me segura Eu vou passar sarrando na ponta das tchutchucas Eu tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Eu vou passar sarrando na ponta das tchutchucas 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 E aí, Zé Alex!